Música Mesmo quando os caminhos escolhidos não são os melhores Mesmo quando o tropeço do erro leva ao engano Ainda assim a vida flui A mais da minha casa sempre fui eu A gente sempre levou os filhos para o colégio A gente sempre fez o que foi diferente Tanto é que eu entrei no mundo do crime na época Para tentar dar o melhor para eles E no fim quem acaba se prejudicando são as crianças Mulheres que tem contas a ajustar com a justiça são presas E também são mães Além desse ser que cometeu algum delito Existe outro que pode estar prestes a chegar E ver a necessidade ou não Não tem quarto na rua né Ou que já chegou A juíza Patrícia Fraga Martins da Vara de Execuções Criminais Cumpre mais um dia de rotina no presídio estadual feminino Madre Pelletier Entre as muitas atribuições Ela acompanha os casos de presas nos processos em que é responsável E testemunha diariamente o dilema vivido Tanto por quem está do lado de dentro Quanto por quem está do lado de fora das grades Minha mãe não pode dormir Não tem condições de vir Porque a minha gurezinha não tem como ficar na parte Ela tem crise de negros Ela nota que isso é uma prisão? Não O delito que a senhora está aqui foi cometido quando? Foi em 2011 2011 De lá para cá se ela teve envolvimento em alguma outra crise? Não Então agora veio a decisão do meu filho? Veio a decisão Eu tenho meu filho também lá na rua Precisa de mim E tem a mulher que vai fazer uma na rua em março E não tem ninguém para ficar com ela Tem tanto Não quero falar com a briga Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal Pode começar a mudar um pouco este cenário sombrio E assustador para as crianças O habeas corpus coletivo Para mulheres grávidas e mães presas preventivamente O tema é polêmico E a decisão só é válida respeitando condições Mas indiscutivelmente A justiça estendeu o olhar para a infância Tem muita gente dando contra a decisão Que vocês são mães Que vocês têm bebês Que vocês têm filhos E que essa decisão não é só para vocês É principalmente para vocês Você é preventiva, né? Isso Há quanto tempo? Há quanto tempo isso? A menina tem 12 dias Para nós é importante Principalmente para as crianças Por causa que Para elas poderem se acostumar com a casa Com a família da gente Por causa que a gente fica aqui E fica longe da família, né? Eu prefiro que eles não venham na cadeia A psicóloga que atende a unidade materno-infantil Do Madri Pelletier Ressalta a importância da medida do STF A gente já tem uma militância há muito tempo Dentro das entidades de garantia de direito das mulheres Para que saiam decisões mais coletivas Em relação a que atinge essa população Em função principalmente do direito da criança Que está envolvido Para que tenha uma supremacia Em relação à legislação que protege a infância Em relação à legislação referente ao direito penal O que acontece? As mulheres vêm para cá As situações familiares permanecem Fora no território de moradia delas No contexto familiar E as crianças na maior das vezes Ficam desassistidas Porque a gente sabe que a mãe A mulher acaba sendo a figura familiar Que agrega o cuidado com essas crianças E a mulher presa Ela traz um custo muito grande Psicológico, econômico Para essa família E especialmente para esses filhos Acho que é um primeiro passo Para a gente poder pensar A infância como infância A despeito do que o contexto dela Possa ter feito ou não Ou não Porque a gente está tratando De prisões preventivas Então em tese Essas mulheres Elas são inocentes Existe uma presunção de inocência nisso E nem ela E muito menos a criança Tem que ser penalizada Para isso extrajudicialmente Eu acho que vai mudar muito Essa questão da tensão Que sempre existe Em uma casa prisional feminina Diminuir Porque as condenadas Continuarão Mesmo com filhos pequenos Ou gestantes Continuarão Não fazem parte Do dois corpos Continuarão presas Vai diminuir muito Essa tensão Da presa preventiva Porque a gente vê Que mais a preocupação Da presa preventiva É com a família Principalmente Que ela saiu Recentemente Da família Ou foi tirada Recentemente Da família E não sabe Às vezes O que está acontecendo Com os filhos E essa é a grande Preocupação Do presídio feminino Todo presídio feminino Seja por mulheres Condenadas Seja por presas Preventivas Tem essa preocupação Com a família E eu acho Que foi essa A preocupação Do STF De olhar A pena Não só Através Da mulher Da mãe Mas principalmente Em razão da criança De olhar Em razão da criança